E como a gente pode estar reduzindo o uso de adubo ao longo do sistema? Trazendo plantas que possam fazer a retroalimentação do sistema, tá? Então, na natureza não existe adubação, tá? Não existe adubação. Então, quem é que aduba a floresta amazônica? Quem é que aduba o Cerrado? Quem é que aduba o Caatinga? Quem é que aduba o Pampa? Não existe adubação. Vai lá, compra lá um saco de adubo, compra lá, vai lá, fulaninho, coloca lá no pé do piqui. Então, na natureza não precisa fazer o processo de adubação, porque a própria natureza tem os mecanismos de retroalimentação do sistema. A própria natureza é perfeita. Então, como a gente quer reduzir os insumos, nós trazemos a tecnologia mais eficiente para o nosso sistema de produção, que é a tecnologia da natureza. Então, como que a natureza se auto-aduba? Então, entender esses processos de como a natureza se aduba para a gente poder adubar os nossos cultivos, adubar os nossos canteiros, adubar a nossa produção, para que nós possamos ter uma produção de forma abundante realmente. Então, como é que é feita essa adubação? Então, a planta vai absorver os nutrientes do solo, vai absorver, fazer o processo de fotossíntese, através da luz solar e os nutrientes que estão no solo, e vão trazer essa energia para as folhas, para os troncos, e esses troncos e esses galhos vão cair sobre o solo. E aí, essa energia que ela absorveu, que ela transformou com a energia solar, é trazida novamente para as áreas mais superficiais do solo. Então, plantas, por exemplo, que têm raízes maiores, mais profundas, por exemplo, o eucalipto. Muitas pessoas não gostam do eucalipto. Eu recebi várias críticas aí, as pessoas falando do eucalipto, que eu não poderia falar do eucalipto, porque o eucalipto é bom, porque seca. Mas, quando nós plantamos eucalipto de forma sustentável, como plantamos eucalipto de forma integrada com outras culturas, com outras plantas, o que ele vem proporcionar para a gente? Então, realmente, o eucalipto tem uma raiz super profunda, profunda que vai lá embaixo, vai lá embaixo mesmo, e traz os nutrientes, traz a água lá de baixo. Mas, quando a gente trabalha com o método de tudo a mudança, sai exatamente o período mais adequado de manejo, o período mais adequado de plantio, o período adequado do corte, nós vamos trazer essa abundância do eucalipto para o sistema. Então, ao invés dele secar, ele vai trazer toda essa água, todos esses nutrientes para cima do solo. Então, trazendo esses nutrientes para cima do solo, vai ficar assimilável para as plantas que têm raízes mais superficiais, como a banana, com as minhas hortaliças, com as plantas que têm raízes mais superficiais, vai absorver esses nutrientes que só o eucalipto e plantas de raízes pivotantes profundas, como as plantas que ficam mais tempo no sistema, vão conseguir absorver. Então, com isso, tem essa ciclagem de nutrientes de acordo com diferentes níveis de solo, porque nós vamos ter várias plantas. Nós plantamos mais de 15 culturas em apenas um metro quadrado. Então, por isso que a gente consegue introduzir essas plantas e trazer essa retroalimentação. Então, ao longo do sistema, o adubo que foi colocado ali vai estar sendo ciclado no meu sistema. Então, não vai perder.